Música Salve galera, do Clássico Bullet na Recovaz, um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, a atualização de Natal saiu aí, já gravei um vídeo trazendo outras novidades Porém ficou faltando uma coisa no vídeo anterior que eu não tinha visto com essa área de presentes aqui, tá ó Então a gente consegue aqui evoluindo, tá ó, pra tá ganhando esses pontos E a melhor recompensa que a gente pode estar conseguindo é essa, esse incrível, essa incrível decoração aqui maravilhosa Ganhas e vinhos para aprimorar os conteúdos do presente, decora a área de Natal, entrada do bar, última parada para acessar mais recompensas Eu não tinha mostrado isso aqui no vídeo anterior, então eu tô mostrando agora, opa, deixa eu tomar aqui E uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês galera, como que faz pra tá conseguindo essas caixas aqui de caixa de Natal Como que faz pra tá ganhando essa vazia e essas premiações aqui, tá? Eu tô aqui no porto galera, justamente pra mostrar, eu mostrei isso aqui no finalzinho do último vídeo Aqui é onde você vai produzir as caixas, tá ó Essa caixa vazia ela vai servir pra isso e esse aqui são as decorações que a gente vai precisar aqui, tá? Só que é muito simples de conseguir essas decorações e eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro vamos fazer uma entrega aqui no level Overpower Vamos fazer, o que eu aconselho aqui galera, você poder tá utilizando Pode ver ó, tem 8 pontos, esse aqui ele vai funcionar na reputação, tá? Tá aqui do laboratório, beleza? Vai funcionar aqui pra você evoluir o nível de entrega, tá ok? E essa outra parte aqui, ela vai servir pra evoluir o passe, tá vendo? 10 pontos do passe aqui, a gente vai ganhar, tá? A gente tá no nível 9 E quando a gente adiciona uma caixa galera, vamos ver aqui ó A gente ganha 5 pontos a mais e 2 pontos a mais aqui Então não compensa galera, você tá utilizando os outros slots aqui, tá? Por exemplo, se você utilizar aqui vai gastar 20, 25 e 30, tá? Vai vir 30 pontos aqui, ok? Então esses slots aqui, eu não achei muito interessante não De início, você pode tá até utilizando, mas pra frente você pode tá conseguindo bastante coisas aí Bastante desse daí E pode compensar mais pra frente você tá utilizando os 4 slots Porém de início, como a gente não sabe como é que vai funcionar Sempre utilize somente 1 É a dica que eu entrar Se quiser utilizar, ter bastante aí, você faz o que você quiser, beleza? E aqui, quando você adiciona uma dessa que ela custa 20 moedas Ela vai aumentar ali muito a pontuação Vamos ver aqui agora Você viu? Foi pra 25, cara Vamos aumentar mais um aqui, ó Foi pra 35, cara Então o negócio é que ele vai aumentando demais Foi pra 45 Vamos colocar todas aqui A gente vai chegar no level ali 55 E eu vou colocar seguro pra não perder nada E a gente vê todas as recompensas aqui Que a gente consegue nesse óbvio Foi pra 60 ali, ó Vamos lutar Ó, não foi danificado graças ao seguro, tá? Por isso que nessa primeira caixa que eu utilizei Eu, se você for utilizar as moedas Eu aconselho a estar utilizando seguro Que nem dois só Não tem tanto Ó, conseguimos uma mina aqui, tá, galera? E aumentamos também em 55 o ponto do passe, tá? Já pegamos mais duas recompensas aqui Tá ok? A caixa aqui E a gente tá próximo ali pra fazer o... Cadê o negócio do bug? Opa, tá aqui, ó O bug ele tá aqui no level 21 Vou gravar um vídeo mostrando esse bug aí Pra vocês E aqui a gente já conseguiu também Mais uma caixa da grua E agora eu vou mostrar aqui pra vocês No mapa de fora, tá? As novidades Como é que faz pra poder estar conseguindo Essas caixas aqui E uma novidade também lá no... Na fábrica Que não tinha na temporada anterior E nessa daqui Ela melhorou bastante Eu vou deixar essa chave aqui, tá? Gostei dessa skin também, galera O que vocês acharam Dessa skin nova aí? Vamos lá Vamos sair aqui No vídeo anterior O microfone ficou pra cima, cara Nossa E galera, a gente vai aqui no... Ó, primeiro eu vou explicar aqui Sobre a fábrica, tá? Dá pra ganhar muitas Mas muitas recompensas mesmo Utilizando o auto farm, tá? Aqui agora é ilimitado Nas temporadas anteriores Esse auto farm aqui A gente podia estar utilizando Só três vezes Na base, né? E ele dropa bastante itens No vídeo anterior No finalzinho lá praticamente Eu utilizei, tá? Uma dessas caixas aqui E ganhei as recompensas, tá? Então se você tiver bastante ração Aqui agora eu vou fazer Eu tô só com quatro Vou fazer o bugzinho ali Da ração ali Vamos abrir já Essa primeira caixa aqui Do salvador Pra ver se a gente dá uma sorte Não deu sorte Primeira caixa do vídeo Que eu guardaria Essa caixa É azar puro, tá? Então aqui o recado Dado sobre a fábrica Você pode estar utilizando Bastantes rações aqui Quantas vezes você quiser Vai ganhar os itens Pra você poder estar Evoluindo a árvore E outra coisa Que eu vou mostrar aqui Agora nas áreas de farm, tá? Nessas aqui Área vermelha Áreas aqui A gente vai encontrar Uns zumbis Vou mostrar aqui agora Pra você na hora que eu vou entrar Beleza? Vamos lá Chegando aqui no mapa Tá, galera? Você vai procurar Um aglomerado de zumbis Vamos ver se a gente localiza Eles logo aqui Estou sem paciência Pra esses zumbis Eu não sei se eles ficam Eu vou no mesmo canto Que eu achei eles primeiro Pra ver se eles vão estar lá No mesmo canto Ou se eles Ficam no mapa De uma forma aleatória, tá? Pelo que eu tô vendo Vai ser uma forma aleatória Que eles vão se encontrar No mapa aí Vamos ver Eles estavam aqui na parte de baixo A primeira vez que eu Ah, não Parece que sempre vai ser Nessa parte aqui, tá, galera? Na primeira vez que eu vim Eles estavam aqui Deixa eu chamar todos eles Pra dar um crítico aqui Beleza? Então eles droparam ali Os azivinhos Beleza? Os zumbis mesmo Não dropam nada de especial Tá, galera? O importante é a caixa Dá pra gente poder estar fazendo aí O bug da energia infinita Pra quem não sabe O bug da energia infinita E ficar pegando várias Mais várias Desta caixa mesmo O bug da energia infinita Tem vídeo no canal Ensinando aí, tá? Então eu vou ver Se eu até gravo ali É, tô informando pra vocês aí A melhor forma De a gente poder estar fazendo Este evento Agora vamos lá Na parada lá do Do bar Pra gente evoluir A nossa árvore, tá? E vamos ver aqui também, galera A gente já evoluiu aqui Uma parte de presente Você pode ver que vai subindo Quanto mais azivinhos A gente vai estar fazendo E para lembrar, galera Quando você faz O coleto automático Aqui Ele dropa azivinhos também, tá? Os melhores locais aqui Pra você poder estar pegando azivinhos Claro, bunker Bunker, bunker alfa Ter o bunker bravo Mano, eu vou abrir a live ali A gente vai caçar Estes azivinhos Tudo aí em live, tá? Então vamos lá Pra gente colocar aqui Na... Do bar Chegando aqui no bar Eu vou gravar um vídeo Explicando pra galera Que o bug Dá... Opa, vamos preencher tudo aqui Então é isso A gente vai evoluir Essa árvore rapidão Desse jeito aqui Que eu falei pra vocês, tá? Só tá faltando Esses outros itens aqui Que eu encontrei dois deles O dedo ainda não encontrei Não sei se vai estar liberado Ainda no jogo Qualquer coisa eu trago Para você Beleza? Então o vídeo é bem rápido Eu vou gravar um vídeo aqui Do mesmo jeito que eu tô aqui Informando pra galera Que ainda não tá sabendo Sobre o bug secreto, tá? E se você Assistiu até aqui Já entra aí Nos grupos do WhatsApp Vai estar no Facebook também Várias partes aí, tá? No Discord Na parte de avisos Vou explicar mais no vídeo Quando eu gravar ele Só entrar aí E pedir o link Que a galera vai mandar O link da temporada O vídeo eu ensinando É da temporada 15 Galera Ele está na temporada 18 Então esse bug Ele funciona desde a temporada 14 O vídeo é explicando Da temporada 15 Mas é só fazer o mesmo procedimento Que ele vai funcionar Na temporada 18 Tranquilo Beleza galera? Então tamo junto Grande abraço E fui!